A Defensoria Pública realizou esta manhã uma ação voltada para os moradores de rua do centro de Terezina. É porque é o seguinte, tem muito morador no centro da cidade e esses moradores, quem são? Tem documentos? Onde vivem? De onde vieram? Muitos deles não tem história, né? Precisa ter uma documentação para colocá-los na condição de cidadãos. E equipes de defensores promoviam a retirada dos registros civis dessas pessoas, que a partir de agora passam a ter uma situação cartorial, passam a ter um documento formal. Vamos acompanhar a reportagem de Guaratti Santos. Riva Nilson tem 33 anos de idade e há seis vive nas ruas. Ele conta que é natural do Pará, mas não tem um documento que prove quem é e de onde veio. Oportunidade que chega agora com a ação da Defensoria Pública. Na verdade, meu sonho é tirar meus documentos e andar com meu nome limpo, poder chegar numa firma, me empregar. Poder voltar para andar no meio da sociedade, trabalhando mesmo. Equipes da Defensoria abordaram moradores que estavam no entorno da Praça Rio Branco na manhã de hoje. Quando o senhor adoece, o senhor não vai em hospital, não? Pois, já que ele vai, paciência, socorro. É atendido lá direitinho? É. O senhor tem o seu registro? É, tem. Ah, muito bem, que bom. Na dificuldade de obter informações precisas, a palavra de outra pessoa pode ser importante para se chegar à real identificação de quem precisa de ajuda. A principal finalidade é saber sobre a questão documental deles, né? Quais os documentos que tem, se está faltando ou se porventura não tem nenhum documento, como o momento ocorre, né? Nosso objetivo com eles é facilitar a obtenção desses documentos. Tem muitos que não são sequer do Piauí, né? O registro de nascimento é um direito de todo cidadão e é emitido de forma gratuita. Mas milhares de piauienses ainda vivem sem o documento, simplesmente por falta de informação. Para se ter uma ideia, em 2017 a Defensoria Pública deu entrada em aproximadamente 360 registros tardios. A lei determina que o registro seja feito até 15 dias depois do nascimento. Para quem mora a mais de 30 quilômetros da sede de um cartório, o prazo é prorrogado para três meses. No caso de maiores de 18 anos de idade, o próprio registrando pode requerer o documento. Mas a Defensoria Pública torna esse caminho mais fácil. Isso vale também para quem perdeu os documentos e não sabe os números dos registros. A gente se propôs esse ano todo a gente fazer oficinas de direito, né? A gente elaborou uma pequena cartilha, né? Quais são os passos para tirar o registro público. Fora disso, a gente se propõe e oferta junto aos CRES, CRAS, o que tiver, para poder dar uma orientação para os assistentes sociais e quem tiver necessidade sobre como proceder ao registro público, principalmente ao registro público tardio. Obrigado. Obrigado.